Profi Clóvis, oi, tudo bom? Oi, criançada, tudo bom? Tá chegando o dia das crianças! Pois é, criançada, eu preparei um pupurri, várias musiquinhas legais pra você tocar. Se você não conseguir, pede pro papai ou pra mamãe acompanhar as cifras e fazer as aulas direitinho que eles vão tocar. São musiquinhas bem fáceis que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Feliz dia das crianças! E você, criançada, começa a acompanhar o canalzinho, porque nós estamos fazendo muitas aulas com os bonequinhos, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu curtir, deixa o seu compartilhar e ativa o sininho do canal, criançada, porque eu vou estar dando cursos, vou estar dando violões, camisetas e só vai ganhar se você estiver com o sininho ativado, tá bom? Se você conseguir, deixa um comentário, porque as criancinhas que deixarem comentários nesses vídeos vão concorrer a diversos prêmios. Então vem comigo, criançada, não perde a aula de hoje! Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu. Dona Xicaca, te mirou cece, tu berrou, tu berrou que o gato deu, minhau. Tomego, criançada! Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu. Eu, 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 dona Xica, Catimiro, CC No berro, no berro que o gato deu Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a ponte e meia, vamos lá É o que tu me deste, era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Comeu, criançada Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a ponte e meia, vamos lá O anel que tu me deste, era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio O cravo teve um desmaio E a rosa pôs-se ao chorar Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu andava, eu andava ladrigar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar E a rosa, com pedrinhas de brilhantes Então se liga a focada Que a maioria das batidas que eu fiz Nesse cupurri para as crianças Foi o sobe e desce Veja, ó Eu descia com as costas da unha E subia com essa parte interna aqui Então desce, sobe, desce, sobe E algumas músicas eu fiz o chá com pão Como é que é o chá com pão? Todas essas batidas Você encontra no decorrer aqui Do canal The Music House Eu já fiz várias aulas explicando Com detalhes Mas se mesmo assim Você não conseguiu tocar ainda Eu sugiro que eu faça o nosso curso E o WhatsApp Que é aquele curso rápido Sem teoria Sem enrolação Para você ter resultados Em questão de minutos Esse curso já foi testado E aprovado Por mais de meio milhão de pessoas E hoje é considerado o melhor curso Da América Latina Pode fazer Que eu garanto Que você vai conseguir tocar Não só esta Mas praticamente Todos os estilos musicais Do gospel ao sertanejo Um prazo de tempo assim, ó Muito pequeno mesmo E o investimento, ó É menor ainda Do que aquilo que você está pensando Está afim de aprender? Entra para o curso O WhatsApp E não esquece Se esse vídeo foi legal Dá o curtir Dá o compartilhar Deixa nos comentários Se você gostou Deixa nos comentários As suas dificuldades Porque eu vou dar o violão Ao chegar aos 100 mil inscritos Para aqueles que ativaram o sininho E para aqueles que deixaram os comentários Nesse vídeo Te vejo na próxima aula Cocada!